Bom dia, hoje é dia 23 de março de 2022, vamos iniciar a sessão da quarta Câmara julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Pela ordem de chegada aqui, vamos começar pelo processo, pela ordem de chegada do patrono, vamos começar pelo processo 411-7439, H-STER, Comércio e Indústria S.A., da relatoria do doutor Flávio Nascidendi Freitas. O doutor André Henrique Avereiro Santos está presente para acompanhar o julgamento. Doutor André, o senhor dispensa a leitura do relatório? Estou presente e confirmo a dispensa da leitura do relatório. Vocês me ouvem bem, né? Só vou gravar a doutor André, o senhor pode iniciar? O senhor tem 15 minutos, por favor. Tá ótimo, obrigado. Na pessoa da presidente dessa Câmara, eu cumprimento a todos. Esse caso, ele envolve substancialmente três infrações, digamos assim. A primeira delas é a infração de suposta falta de pagamento de CMS, apurada em um levantamento fiscal naquele sistema de apuração de diferenças entre estoques iniciais e finais. A segunda acusação é a acusação de irregularidade cadastral da recorrente no CADESP, porque não haveria o CNAE de atividade de industrialização no seu objeto social perante o CNAE. E a terceira acusação é de suposto embaraço à fiscalização, porque não teriam sido apresentadas todas as informações e documentos solicitados durante a fiscalização. Eu vou dividir minha sustentação oral em comentários sobre essas três infrações. depois eu comentarei sobre alguns fundamentos subsidiários que se aplicam às três acusações. Falando em primeiro lugar da diferença de estoque, a gente tem, vossas excelências sabem bem, a diferença de estoque decorre da apuração do estoque inicial das mercadorias contra o estoque final das mercadorias. E se há diferença nesse sentido, presume-se que houve operação tributada pelo ICMS e que não houve recolhimento de imposto, por presunção. Acontece, todavia, que nesse procedimento, se não forem respeitadas algumas regras de consistência lógica e adaptar o levantamento fiscal às circunstâncias específicas do contribuinte, essas diferenças, essas supostas diferenças de estoque podem levar à cobrança de ICMS indevida. É o caso dos autos. Aqui a gente nota que a fiscalização, ao lavrar o auto de infração, não levou em conta as peculiaridades da atividade da H-SERN. Como que o levantamento fiscal foi feito? Verificou-se lá que tinha uma quantidade X de anéis no início do ano, que não bateu com a quantidade X de anéis, por exemplo, no final do ano. Lembrando que a H-SERN é uma joalheria, né? Ela fabrica joais. E aí, por conta dessa diferença, que não estava suportada em documentos fiscais de saída, o fiscal presumiu que foi dada a saída de alguns anéis, por exemplo, sem o recolhimento do imposto. Só que o que acontece? Na atividade de joalheria, é comum que algumas peças sejam descontinuadas, seja porque ela ficou fora de moda, seja porque foi necessário algum tipo de conserto, seja porque o cliente devolveu e não gostou porque caiu uma das pedras, enfim. Quando acontece esse tipo de situação, o que a H-SERN faz? Obviamente, ela não vai perder essa matéria-prima, que é basicamente ouro e pedras preciosas. Então, é comum que, quando um anel, por exemplo, o cravejado de brilhantes, é descontinuado, aquele anel não é descartado ou vendido numa liquidação e nada do gênero. O que acontece? O ouro desse anel é fundido e são extraídos os brilhantes que compõem esse anel. É um processo que se chama basicamente de fundição e desmembramento. Com a transformação desse produto novamente em mercadoria, aí é feito um outro produto. Então, claro que não vai haver 100% de coerência entre os anéis do início do ano e os anéis do final do ano, vamos dizer assim, porque alguns desses anéis foram derretidos para serem aproveitados de outra forma. Como é que isso foi documentado? Isso foi documentado por boletins de fundição e controle de produção e estoque. Então, o que acontece? Tem uma peça que vai ser descontinuada, não vai mais se produzir o anel de brilhantes com esmeralda de determinado jeito. Esse anel é derretido, a esmeralda e os brilhantes são separados, o ouro desse anel pode virar uma corrente, por exemplo, e os brilhantes de esmeralda desse anel podem virar um brinco, dando exemplo, ou vários brincos. Então, se você não levar em conta essa peculiaridade da operação da empresa, você não consegue enxergar que não houve diferença de estoque, porque o anel do início do ano, na verdade, ele se transformou numa corrente de final de ano, vamos dizer assim. Ou o brilhante do final do ano, o solitário do final do ano, se transformou num brinco do final do ano. Toda essa movimentação de mercadorias, de transformação, fundição, desmembramento, etc., está devidamente documentada por meio de controles de boletim de fundição e estoque. Esses documentos, eles têm caráter oficial, né? A recorrente, ela fez uma consulta para a Secretaria da Fazenda e obteve uma resposta positiva no sentido de que, sim, esse tipo de documentação é suficiente para comprovar esse tipo de movimentação de estoque. Além disso, o livro Controle de Registro de Estoque previsto no regulamento foi devidamente estruturado e colocado à disposição da fiscalização. Inclusive, a recorrente trouxe aos algos um laudo técnico do INT, do Instituto Nacional de Tecnologia, que mostra com muita clareza essa situação de fundição e desmembramento, que é natural no mercado de joalheria, vamos dizer assim. Aí o laudo é bastante técnico e entra em todos os detalhes de como se dá esse processo de transformação de um produto em outro produto pelo reaproveitamento da matéria-prima. Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos para não me alongar, mas em relação a essa primeira acusação de falta de pagamento de ICMS por presunção decorrente das diferenças de estoque, é preciso que fique clara essa primeira premissa. O anel que entrou não necessariamente vai sair como anel no final do ano. Ele pode sair como outro tipo de joia e essa transformação do produto está devidamente documentada e comprovada nos autos caso a caso. Além dessa primeira questão que macula a validade do levantamento fiscal realizado, a gente tem alguns outros pontos que também prejudicam a análise do levantamento fiscal realizado. O primeiro deles é o seguinte, houve mercadorias que retornaram, saíram do estabelecimento para conserto e voltaram e foram consideradas em duplicidade, houve mercadorias que foram furtadas, houve a consideração de códigos de produtos que não pertenciam à recorrente, dentre outros pontos que demonstram, agora em caráter mais periférico, vamos dizer assim, que não houve diferença de estoque e se houve alguma diferença de estoque, ela não decorre de operações tributadas pelo ICMS. Então, sumarizando a minha sustentação oral em relação à primeira infração numérito, tem que ser considerado, para fim de análise do levantamento fiscal, os processos de fundição e desmembramento realizados nas mercadorias da recorrente, mercadorias furtadas, códigos de terceiro e operações que foram consideradas em duplicidade por conta de operações de remessa e retorno, conserto, industrialização por encomenda, etc. Partindo para a segunda infração, que é a infração de irregularidade cadastral. A H-Cern invidou todos os esforços possíveis e imagináveis para regularizar o seu cadastro assim que esse ponto foi levantado pela fiscalização. Mas, infelizmente, por burocracia estatal, não foi possível ajustar o cadastro dentro do prazo que a fiscalização esperaria. Mas o cadastro foi regularizado. Ainda que há de tempo, entre aspas, o cadastro fiscal foi regularizado e a gente juntou prova disso no processo. Então, nota-se que, se houve alguma falha cadastral, essa falha cadastral não pode ser imputada à recorrente, e sim aos mecanismos de controle do Estado que têm as suas travas. Então, em relação a esse ponto, a infração também é improcedente. Por fim, no que seja a infração de suposto embarazo de fiscalização, a gente fez prova no processo de que todas as solicitações de documentos e informações feitas pela fiscalização, que eram pertinentes ao objeto que estava sendo fiscalizado, foram cumpridas na forma adequada. Se houve algo que não foi cumprido, foi porque o documento solicitado não tinha pertinência com o objeto da fiscalização. Então, nesse ponto também, essa penalidade também se revela improcedente. Então, no mérito, a gente conclui que o alto de infração como um todo é improcedente, em especial pelas inconsistências que foram encontradas no levantamento fiscal realizado. Seja porque, um, não houve qualquer diferença, a diferença decorreria de mercadorias em duplicidade, ou mercadorias furtadas, ou operações de remessa e retorno para industrialização por recomenda, para conserto. Todos esses fatos devidamente comprovados no salto, ou, se houve essa diferença, essa diferença não decorre de operação tributada pelo ICMS sem pagamento de imposto. Ela decorre da transformação de um produto em outro por processos de fundição e desmembramento que são absolutamente naturais dentro do ramo de joalheria em que a recorrente atua, e, inclusive, a lauda do INT atestando a realização desses procedimentos de fundição e desmembramento. Em caráter subsidiário, no tocante às multas, a gente pede a relevação ou redução da penalidade de combate no 527A, porque dessas infrações não houve dolo, fraude, simulação ou falta de pagamento do imposto. E aqui, lembrando que o 527A tem que ser avaliado por infração, não em um contexto geral. O contexto geral serve para efeito de dosimetria da pena, não para efeito de dosimetria da relevação, melhor dizendo, não para efeito de aplicar ou não a redução ou relevação da penalidade. Ainda, a gente demonstrou que houve decadência parcial da autuação, porque ela se refere a fatos geradores anteriores a cinco anos precedentes à labratura do auto de infração. Então, aplicando-se o artigo 150, parágrafo 4, e sendo evidente que houve declaração do imposto e pagamento parcial, tem que ser observado na situação dos autos o disposto no artigo 150, parágrafo 4, no CTN, para reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários em foco. Em resumo, são esses os argumentos que demonstram a necessidade de conhecimento e provimento do recurso voluntário. Especialmente no tocante à questão do levantamento fiscal, a prova dos autos é robusta. Existe muito documento, muita informação, muitos dados para serem verificados. Então, na visão da recorrente, toda essa prova justificadora do cancelamento total ou parcial da atuação já está nos autos. Porém, caso vossas excelências não consigam se convencer de maneira direta, requer-se ao menos que seja deferido a conversão do julgamento em diligência. Porque aí, toda essa informação e prova documental poderia ser compilada pela fiscalização, trazendo um material, vamos dizer assim, mais mastigado para a posterior análise dessa Câmara Julgadora. Então, concluindo a minha sustentação oral, requer-se o provimento do recurso voluntário para cancelar no todo, em parte, a atuação, ou ao menos que se converta o julgamento em diligência, caso não seja possível, de primeira mão, cancelar no todo ou em parte o ato de infração em foco. Então, agradeço a oportunidade e a atenção, perdão pela extensão da sustentação oral, mas o caso é realmente complexo. E agradeço a oportunidade e desejo a todos uma ótima sessão, um bom dia. Obrigado. Antes de falar, eu vou colocar o voto no sistema, para vocês todos verem. Presidente, se a senhora me permite, eu posso só fazer um questionamento para o doutor André? Doutor André, só para... Eu não... Evidente que eu não sou do ramo de joalheria, mas quando você se refere a um procedimento de fundição, eu entendo, você tem uma peça que se torna obsoleta por qualquer motivo, eles resolvem derreter e aproveitar aquele ouro. Essa primeira perna, essa primeira etapa, eu entendo. Se abre um procedimento, se registra que aquele ouro está sendo derretido, ótimo. Mas e o passo seguinte, que ele se transformou numa outra peça? Existe essa comprovação? Existe... Eu posso confirmar que este ouro usado neste papel é o mesmo ouro que eu derreti e foi usado neste seguinte? Ou... Como é que é possível se afirmar isso? Obrigado, doutor Argos, pelo questionamento. Sim, é possível fazer esse controle. Essa movimentação de transformação de uma peça em outra por desmembramento ou condição, ela é controlada por um documento que chama Boletim de Registro e Produção de Controle de Histórios, que a gente perguntou no processo. Para que não se perca a mercadoria nesse processo, via de regra, quando é feito esse boletim, já é colocado de onde veio e para onde vai. Justamente para que se tenha o controle completo do que que era e do que que virou esse ouro derretido. Então, é feito basicamente por códigos internos. O Boletim de Controle de Produção aponta um código X que seria o de ouro cavejado de brilhante. E aí vai ter uma informação lá dizendo se ele foi escondido, desmembrado ou ambos os processos. E no mesmo boletim vai estar apontado que agora esse ouro e essas pedras são, por exemplo, um anel de brilhante. Ou melhor, uma corrente e um brimbo. Se não existir essa transformação direta, vamos dizer, de um produto já em outro e for o caso, por exemplo, de retornar a matéria-prima bruta para o estoque, tipo, ah, derreti o ouro, agora eu vou ficar com uma pedrinha de ouro guardada ali no meu estoque para fazer uma joia dali seis meses. Isso também é documentado. Isso consta dos autos? Consta. E a fazenda, ela teria condições, pelo menos é o que eu estou depreendendo aqui, que neste documento poderia dizer, bom, este ouro que era deste brinco foi transformado neste anel e este anel tem tal identificação, número tal, e se o fiscal fosse em loco e visse o tal do anel, ele veria um anel com aquela identificação e poderia supor, pelo menos do ponto de vista técnico. Não, efetivamente, este anel foi feito com ouro que veio daquele outro produto. Exato. E uma outra dúvida que o senhor se referiu, e aí me preocupa um pouco, o senhor se referiu a um laudo de algum órgão ou de algum instituto específico. Me fala um pouquinho mais sobre este laudo, porque talvez este laudo seja uma peça muito relevante para atestar exatamente a efetividade dessas transformações, ou, enfim, se o senhor puder se pronunciar alguns poucos minutos, alguns poucos segundos sobre isso, só para me clarear, porque eu estou um pouco intrigado com este laudo. Perfeito. Primeiro ponto. Toda movimentação de estoque é feita por códigos internos, notas fiscais e boletim de produção. Então, existe um casamento entre a nota fiscal de venda aponta um código que se origina de um boletim de produção, que se origina de uma mercadoria que foi fundida ou desmembrada, que se origina de uma anterior entrada, por exemplo, de um brinco de brilhante que foi devolvido pelo cliente e pude simplesmente porque o cliente não gostou, dando exemplo. Então, toda essa movimentação de estoque a gente consegue fazer combinando a análise de notas, boletim de fundição e o próprio registro de controle de produção de estoque que aí vai ser o número final. Especificamente sobre o laudo, para um outro caso que também discutia essa alteração de condição de desmembramento e etc., a Gaiterna ela contratou o INT para que ele fizesse duas funções. Um, atestasse que de fato existe e é comum os procedimentos de condição e desmembramento e como eles acontecem. Então, o laudo entra no detalhe de retratar e espelhar como é todo o procedimento de, vamos dizer assim, reaproveitamento de uma joia que não vai ser mais vendida. É a parte mais, vamos dizer assim, descritiva e genérica do laudo que é a que a gente trouxe para esse processo. E esse mesmo laudo, aí tem uma segunda etapa que a gente não trouxe nesse processo que são outras operações que é casar em cada específica circunstância como que houve a transformação das mercadorias. Então, no final desse laudo, isso aqui aí para outras operações, para outros códigos, tem uma tabela que o INT correlacionou o código X, qual foi a operação realizada com base em que documento e qual foi o resultado provando se houve ou não a diferença de sorte. o outro caso para o qual o laudo específico foi feito envolviu um valor um pouco maior. Aí, a Gai Cerni conseguiu o orçamento para preparar esse laudo específico para o outro caso. Infelizmente, como isso aqui não é tão, ou melhor, felizmente, como isso aqui não é tão alto, ela acabou não realizando esse levantamento específico para esse caso. Mas, o laudo, ele tem essas duas partes. ele tem a demonstração descritiva de todo o processo de função de desmembramento e depois entra no detalhe da operação do caso concreto. Ele está, doutor Argus, eu vou levantar a folha aqui para o senhor. Eu vou procurando, não se incomode com isso. E a minha última fala, desculpe, eu estou me alongando aqui, mas é que realmente está me chamando atenção. Eu pergunto, quando vocês alegam, ah, mas houve divergência porque talvez não se levou em consideração esse procedimento de transformação do produto ou peças que foram extraviadas ou que eventualmente foram devolvidas pelo usuário, pelo comprador que não gostou da peça por qualquer motivo. Ele tem até esse direito pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, isso pode acontecer. isso está descrito nos autos item a item ao ponto de comprovar que esta diferença inexiste ou vocês apenas argumentam de uma maneira macro, de uma maneira genérica? Tá. Ótima pergunta de novo. Está detalhado. No recurso voluntário, a gente entra no detalhe de cada uma das inconsistências que a gente levantou e basicamente são divididas entre quatro inconsistências. O recurso voluntário está dividido em quatro inconsistências. Cada uma delas, nos casos em que isso não fosse gerar, vamos dizer assim, um alongamento excessivo do recurso, a gente ou coloca no próprio corpo do recurso qual que é a prova e qual que é a divergência ou se reporta um documento que já está nos autos. Então, por exemplo, para as operações de fundição e desmembramento, no recurso voluntário tem uma série de exemplos em que a gente demonstra que para aquele específico código houve essa e essa movimentação da mercadoria dessa e dessa maneira. Consolidando em uma planilha demonstrativa o casamento entre nota de entrada, vamos dizer, final nota de saída e o que aconteceu no meio, que é basicamente a operação de fundição e desmembramento. Então, a gente fez o trabalho, vamos dizer assim, a impugnação, pelo menos na minha modesta opinião, foi feita de forma específica e não genérica. Entendo, porque eu, sabidamente, sou tido aqui por chato e detalhista. Então, se a presidente me permite, vamos ouvir o voto do doutor Flávio, eventualmente a gente tira qualquer dúvida, não só minha, mas, claro, dos colegas aqui, para ver justamente essas questões pontuais. Então, presidente, acho que de bom tom aqui não quero mais me alongar, ouvirmos aqui o doutor Flávio e aí, na sequência, eventualmente, os colegas me ajudam aqui até com esses esclarecimentos ou com essas dúvidas mesmo. Pode ser? Pode ser, doutor Flávio. Eu vou direto. Vou direto. Doutor Flávio, só um segundinho. Eu só fiquei com dúvida, o senhor reporta-se na sustentação oral que foi realizada uma consulta quanto a esses boletins de transformação e beneficiamento. Eu não achei essa consulta na CT e nos autos falam em documento 1 do recurso, e também o documento 1 do recurso não tem a ver com a resposta da consulta. Qual seria essa consulta? O senhor tem o número? O número da página que eu tenho anotado aqui é 7.255 a 7.256. Eu não sei te dizer agora de cabeça se é uma consulta formal ou se é uma orientação que foi passada por e-mail ou via sistema de ouvidoria da CFAZ ou algo do gênero. Talvez seja a segunda opção, mas sim, houve um posicionamento da Secretaria da Fazenda no sentido de que os controles de produção e estoque seriam suficientes para mostrar essa movimentação. E, ainda que assim não fosse, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum documento oficial e tradicional de controle de ICMS que poderia cumprir esse papel. Porque essa é uma situação muito específica de um ou de alguns setores econômicos e não existiria um documento padronizado nacional para fazer esse tipo de... É um e-mail, doutor Zully, 7256. É um e-mail aqui resposta de uma mensagem da própria Secretaria mesmo. É, então é aquele lá que eu achei meio estranho, realmente. Não é algo... Não é formal. Não é formal. Não é formal. Mas é uma... É, por isso que eu não achei ele como resposta. Enfim. Doutor Flávio, manda bala. só estamos sem som. Está no mudo, doutor Flávio. Doutor Flávio, estamos sem som. Está no mudo, doutor Flávio. Não estamos ouvindo, doutor Flávio. Eu vou começar já do voto, porque ele já falou das acusações, na sua bem elaborada sustentação oral. Preliminares. Não acolha preliminar de falta de liquidez e certeza do lançamento. Em relação aos itens 1 e 2, a autuada trouxe aos autos a documentação que notificou o contribuinte para o cumprimento de suas obrigações, tendo motivado a acusação que atingiu presunção relativa. Em relação aos itens 3, o levantamento fiscal específico de estoques, há nos autos a planilha e os elementos indicando de onde vieram os lançamentos que deram origem ao levantamento fiscal, que também atingiu presunção relativa. A presente alteração respeitou os requisitos do artigo 142 do CTN, tendo determinada matéria tributável e o pessoal do inflator. Em relação à decadência, esta será analisada com o item 3. Em relação ao item 1, a própria autuada admite que, além de atacadista, é estabelecimento industrial. Consultando o registro do CADESP, as folhas 781, consta como atividade comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, não especificados anteriormente. Portanto, o KINAI estava em desacordo com a atividade que o próprio contribuinte desenvolvia. As folhas 768, notificação para que o contribuinte corrigisse o seu KINAI. Não tendo o contribuinte atendido a citada notificação, foi autuado, conforme manifestação fiscal, as folhas 7163. Alega o contribuinte que o KINAI no CADESP foi corrigido, não cabendo a atuação. Porém, constata-se dos autos que a atualização foi extemporânea e sem comunicação à repartição fiscal. Portanto, aqui devemos manter o item 1. em relação ao item 2. Compulsando a notificação de folha 768, vejo que foi solicitado uma relação e arquivo magnético das mercadorias produzidas e modificadas e das mercadorias cujo código do produto se alterou. Apesar de ter trazido aos autos vasta documentação, esta documentação é em maior parte de confecção unilateral pelo contribuinte e por não estar na forma solicitada pelo Fisco, não permite que se prosseguem nos trabalhos de fiscalização, gerando embaraço à fiscalização do ICMS. Ainda ressalto que ao que alega o contribuinte, para os fatos geradores aqui autuados, ainda era exigível o arquivo magnético conforme notificado pelo Fisco. A falta de segurança por serem informações unilaterais e as dificuldades operacionais que acarretaram não trazer os documentos na forma solicitada justificam plenamente este item da autuação. Portanto, mantenho o item 2. Em relação ao item 3, aqui estamos diante de levantamento fiscal específico nos estoques, portanto, de lançamento de ofício e não por homologação. Aqui devemos aplicar o artigo 1731 do CTN. Assim sendo, não se operou a decadência como pretendido pela autuada. Inicialmente, afasto a alegação da autuada de que o imposto foi cobrado por arbitramento, desde que aqui não se utilizou o tal procedimento. A presente atuação corresponde a um levantamento fiscal específico nos estoques, onde se incompara os registros de estoques com as entradas e saídas, utilizando informações fornecidas pelo próprio contribuinte. Aqui, nada foi arbitrado. Compulsando o referido levantamento fiscal, não percebo nenhuma das inconsistências apontadas pela autuada. Em relação à primeira inconsistência, a farta documentação trazida pela autuada com o intuito de demonstrar que as diferenças apuradas no levantamento dos fiscais seriam oriundas do derretimento de itens para a produção de outras joias, além de ser produzidos unilateralmente e a reveria da legislação e da fiscalização, não comprova o alegado pelo recorrente, porque não estabelece uma relação inequívica entre a diferença e a produção das novas joias. A autuada trouxe aos autos de forma extemporânea um laudo, folhas 9396 e seguintes para comprovar sua tese. Analisando o laudo do NT, verifico que não se refere à situação específica desses autos, mas ao procedimento genérico da autuada. Também ressalta que há pequenas diferenças, o que não justifica as diferenças aqui apuradas. Ademais, no próprio laudo, a descrição são no seu parágrafo final do procedimento irregular da autuada, pelo que avalio como imprestável para infirmar a autuação. Também apresenta autuada as folhas 7256, resposta à pergunta formulada pelo sistema Fale Conosco à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde há resposta indicando como documentos oficiais os boletins de beneficiamento, fundição, produção e reforma emitidos. Compulsando a referida resposta, coloco o número 782 5027, percebo que não se trata de manifestação da consultoria tributária da Secretaria da Fazenda em consulta específica que tem efeitos vinculantes para o fisco e para o contribuinte. Portanto, essa simples consulta não tem o condão de infirmar o presente aí. Em relação à segunda inconsistência, o levantamento fiscal específico como método permite que se registre como entrada e saída as mercadorias constantes da mesma nota fiscal quando o contribuinte consta como remetente e destinatário porque visa apurar diferenças de estoque registrado e movimentado para apurar a supressão do ICMS. Portanto, simples e fácil de registrarmos a mesma nota nas entradas e nas saídas não desvirtule o levantamento específico. Em relação às mercadorias onde, segundo a autuada, houve roubo e a autuada foi privada dessas mercadorias, parece muito estranho que tenha havido a saída infelizmente com roubo e posteriormente a entrada dessas no estabelecimento da automada por meio de operação ficta. Não deveriam ser retirados de levantamento fiscal até porque no processo de fiscalização nem em sua defesa há menção ao fato que só depois chegou ao nosso conhecimento na apreciação do recurso ordinário. Para reforçar minha fundamentação trago a descrição da manifestação fiscal inclusive com trechos do boletim de ocorrência trazidos pela autuada em verbis. Essa nova informação que houve roubo de mercado somente agora foi introduzida. Entre os documentos juntados intempestivamente está um inquérito policial onde está relatado que apesar de estar em carro blindado um funcionário da empresa abaixou o ouvido para que um motorista que pedia informação folhas 29 e 231 quando foi rendido e assaltado. Apesar do suposto assado ter ocorrido em 5 de 4 de 2013 só foi reportado à polícia em 19 de 4 de 2013. O contribuinte alega que as mercadorias foram perdidas e não entregues ao contribuinte e junta como prova uma nota fiscal de simples remessa e outras notas fiscais de baixa da mercadoria emitidas pelo remetente. depois de duas semanas da data constante do documento fiscal. Além disso a justificativa do contribuinte é desprovida de lógica e de embasamento na legislação pois o remetente deveria ter cancelado a nota fiscal de saída e não omitido outra nota fiscal de entrada 14 dias depois. Uma vez que o remetente está localizado também na cidade de São Paulo não tendo sido entregue a mercadoria deveria ter sido cancelado o documento fiscal no mesmo dia. Uma vez que o remetente quando a nota fiscal de simples remessa a legislação pertinente à época do ocorrido não prevê a emissão de documentos fiscais que não correspondem a efetivas saídas ou entradas de mercadorias ou efetiva prestação de serviço exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto de circulação de mercadorias e prestação de serviços segundo o disposto no artigo 204 do RICMES. A perda de mercadoria seja por roubo furto, extravio perecimento ou deterioração das mesmas não é ocorrência tratada de forma excepcional pela legislação tributária na época da ocorrência como apto a autorizar a emissão de nota fiscal. O artigo 125 do RICMES erroneamente mencionado pelo Confiruinte foi alterado pelo decreto 61.720 de 2015 somente com efeito a partir de 1 de 1 de 2016 onde foi acrescentado o inciso 6 que prevê a possibilidade de emissão de nota fiscal quando a mercadoria for objeto de roubo. Ou seja, na época da ocorrência não era permitido a emissão de nota fiscal nesses casos. Concomitantemente, conforme o comunicado CATE 47 de 2003, o remetente deveria ter informado na GIA sobre esta ocorrência e estornar o ICMS o que ele não fez. A título de esclarecimento juntamos a resposta à consulta tributária 3402 de 2014 de 4 de agosto de 2014 emenda ICMS mercadoria roubada ou furtada. 1. Caso o roubo ou furto tenha ocorrido após o fato gerador do imposto saída de mercadoria do estrago merecimento este é devido ainda que a mercadoria não tenha sido entregue ao destinatário. Caso o roubo ou furto tenha ocorrido antes do fato gerador do imposto no estabelecimento do consulente é devido estorno de crédito correspondente. 3. Em qualquer caso não cabe emissão de documento fiscal. Relato 1. A consulente relata que foram emitidas cerca de 10 notas fiscais com CFOP 5102 devidamente com os impostos destacados porém ao carregar o caminhão com os produtos a serem transportados para o destinatário o mesmo foi furtado assim como as mercadorias destacadas em nota fiscal mas as notas fiscais continuaram ativas perante o fisco sendo assim foi feito um boletim de ocorrência com menção do somatório do valor de todas as notas fiscais emitidas. 2. Expõe-se ao entendimento de que não é necessário fazer o estorno dos créditos previdos no artigo 67 do RICMES já que houve saídas tributadas. 3. Indaga por fim com relação aos procedimentos a ser adotado quando o estoque de ambas despesas uma vez que juntou a Secretaria da Fazenda as mercadorias se encontram no estoque do nosso cliente. Interpretação o procedimento a ser adotado no caso de roubo furto ou extravio de mercadoria depende do momento da ocorrência do sinistro. 4. Caso o evento tenha sido verificado após a ocorrência do fato gerador do imposto o entendimento do consulente está correto quanto a não realização do estorno do crédito uma vez que a operação de saída de mercadoria de estabilidade constitui fato gerador do imposto. mesmo que essa ocorrência não chegue ao destinatário por ocorrência o imposto devido em uma operação deverá ser apurado e recolhido normalmente. Por outro lado se a mercadoria tivesse sido objeto de roubo furto ou extravio no próprio estabelecimento do revendente ou seja antes da ocorrência do fato gerador do imposto não há imposto a pagar e o documento fiscal se já é emitido deverá ser cancelado no entanto o contribuinte deve proceder ao estorno do imposto de que estiver se creditado. Artigo 67.1 do RICMIS 2000 Com relação à indagação final da consulente deve-se sempre atentar para a vedação ou emissão de documentos fiscais que não corresponde efetivas saídas ou entradas de mercadorias ou efetivas prestações de serviços exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação do imposto sobre produtos industrializados ou imposto de circulação de mercadorias e prestação de serviços segundo o disposto no artigo 204 do RICMIS. 6. A perda de mercadoria seja por roubo furto, extravio, perecimento ou deterioração das mesmas não é ocorrência tratada de forma mais excepcional para a legislação tributária como apta a autorizar a emissão de nota fiscal. Certo. 7. Portanto, não deve ser emitida qualquer documentação fiscal ou adotado qualquer procedimento adicional para a situação descrita pela consulante devendo apenas ser mantidos à disposição do fisco o boletim de ocorrência e demais elementos necessários à identificação das mercadorias objetos de forto ou roubo. De qualquer maneira, ou me tire uma nota fiscal de baixa da mercadoria, ele corrigiu o erro de estoque. Assim sendo, não há por que excluir essas notas do referido levantamento fiscal específico. Em relação aos bens enviados para demonstração ou suas notas de remessa, essas constituem movimentação de mercadorias e devem constar de um levantamento fiscal específico. em relação à terceira inconsistência, afasto a alegação de que haveria 19 códigos citados nos demonstrativos anexos do AIM, que deveriam ser desconsiderados no levantamento, pois corresponde a códigos de mercadorias de seus fornecedores. Adoto como manifestação, como fundamentação, a manifestação do autuante já citada pela representação fiscal em seu parecer, em verdes. Durante a realização dos travários fiscais foram apuradas as diferenças de movimentação de diversos produtos. Afim de estabelecer tais fatos, o contribuinte foi contatado por e-mail para tanto, folha 772. Analisando sua resposta, foi o mesmo notificado conforme documento juntado ao AIM, página 7618, onde foi solicitado uma relação em arquivo magnético das mercadorias produzidas e modificadas e das mercadorias cujo código de produto se alterou. Essa relação tinha como objetivo a apuração da quantidade de mercadorias produzidas ou alteradas e uma tabela que fizesse a correspondente das mercadorias quando os códigos fossem diferentes nas notas fiscais de entrada e nos estoques nas notas de saída. Quanto à notificação, o contribuinte se limita a informar que segue a legislação folha 770 e logo depois, página 776, informa que os produtos de entrada podem não ter o mesmo código daqueles constantes do inventário e afirma que os produtos com a mesma descrição podem ter códigos diferentes. Primeiramente, conforme já esclarecido na fiscalização em curso, os códigos de produtos indicados nas notas de aquisição de mercadorias, notas de entrada, serão aqueles constantes do plano de contas contábil do respectivo fornecedor. Assim, no concião do lançamento de entrada de tais mercadorias no estabelecimento da fiscalizada, é atribuído novo código de produto de acordo com o nosso plano de contas contábeis, forma artigo 214, parágrafo terceiro, inciso 5a do Ritme São Paulo, grifo nosso. Ademais, a fiscalização esclarece que cada mercadoria recebe um único código de produto, de acordo com suas especificidades, modelo, tamanho, cor de pedra, peso, etc. Tal código servirá de frase para a escrituração do registro de entrada de inventário e de saída, bem como na nota fiscal de saída. Já na folha 778, ele diz, sendo assim, a fiscalizada reitera informações de que, em obediência aos ditantes da legislação fiscal, todas as mercadorias que possuem idênticas especificações, modelo, tamanho, cor de pedra, peso, etc., recebem o mesmo código de produto. Ou seja, ao mesmo tempo que suas afirmações se contradisse, elas confirmam que o mesmo produto pode ter diferentes códigos nas notas fiscais de entrada quando comparado com as notas fiscais de saída e de inventário. E ele não apresentou naquele momento qualquer relação de correspondência entre os diferentes códigos. Como ele não informou quando notificado, foram considerados os códigos por ele informados ao fisco e existentes nos bancos de dados da Cefaz, grifo nosso. Portanto, a própria atuada fornece informações contraditórias e conflitantes quanto aos códigos de seus produtos, pelo que não considero que exista tal inconsistência no AIM. Em relação à quarta inconsistência alegada, afirma o recorrente que teria apurado, conforme planilha as folhas 727, 7227, 7229, que as referências decorreriam de regressos para demonstração cuja saída ocorre em 2012, mas a entrada teria ocorrido somente em 2013. ocorre que as mercadorias enfiadas para demonstração são baixadas do estoque, não acarretando diferenças corretamente escrituradas, por isso, tais saídas devem se constar no levantamento fiscal específico. Assim sendo, não há qualquer inconsistência no levantamento fiscal apresentado. Não relevo e nem reduzo qualquer multa, porque em relação ao item 3, falta pressuposto objetivo de aplicação do artigo 527-A do Hickness. Em relação aos itens 1 e 2, claro, embaraça a fiscalização e a autuada não apresenta qualquer motivo pelo qual deveria reduzir a multa. Também analisando o porte e os antecedentes fiscais, vejo que aqui não se pode reduzir a multa devido à análise dos requisitos subjetivos. As multas são punitivas e não moratórias, portanto, podem sofrer incidência de juros. Em relação à atualização do valor básico da multa, está vigente a súmula vinculante 13 deste tribunal, que explicitamente admite a atualização como procedida no presente AIM. Em relação aos juros, está vigente a súmula vinculante 10 deste dia de tribunal, que explicitamente admite a atualização como procedente no presente AIM. Por tudo que foi dito, não há por que converter o feito em diligência. Assim sendo, conhece e esse nega o provimento. É isso. Obrigada, doutor Flávio. Alguém tem alguma consideração? Presidente, eu, com todas as vênias aqui ao doutor Flávio, se ninguém se mostrar contrário, eu gostaria de pedir vista desse processo, porque me parece que o voto do doutor Nascim Bem está muito bem colocado e muito bem fundamentado. Ele, numa primeira e numa segunda leituras, me parece absolutamente coerente. Porém, as questões que eu coloquei aqui para o patrono e ele muito bem se se expressou no sentido de afirmar peritoriamente que aquelas informações por mim questionadas se encontravam nos autos, estão ali nos seus pormenores e por aí vai, me instiga com um pouquinho mais de tempo que não aqui na sessão, a examinar realmente se elas estão nos autos, se elas descrevem exatamente aquilo que está sendo dito, mas prevalece o meu comentário inicial de que o voto do doutor Nascim Bem está muito bem fundamentado. Então, fica uma insegurança momentânea da minha parte em dar razão para este ou para aquele lado. Então, se o doutor Nascim Bem me permitir com a autorização da presidente, eu pediria a vista do processo, também com o compromisso da devolução o quanto antes, mas eu acho que vai... O próprio doutor Nascim Bem já tinha se manifestado entre nós aqui no sentido da complexidade do processo, muita coisa para ler, muita coisa da trabalho, muito detalhe. Tem horas lendo isso aí. Pois é, então se me permite, presidente... Ele tem milhares, ele tem um monte de boletins, de dados... Mais de nove mil folhas, né? Não, e laudo, ele traz laudo mesmo, é bem complicado. Eu vou ter que, se me permitirem, então... Eu vou ter que lembrar que a representação fiscal diante de todas essas alegações, documentos que vieram ao processo, tudo, chegou a converter em dirigência logo ao fundo do recurso ordinário o processo para que o fiscal viesse a esclarecer sobre essa divergência, a manifestar sobre os respectivos relatórios, inclusive a questão do refazimento das peças também. E o fiscal se manifestou, se detalhou, tá? E foi exatamente quando me surgiu a dúvida da consulta, por isso que eu perguntei, porque efetivamente eu vi que tinha uma solicitação de informação à fiscalização, que aquelas folhas 7255, e não uma resposta da ACT. Fui à ACT e também na ACT não achei nada parecido. E aí, nessa resposta de folha 7255, inclusive, a própria CFAI fala, olha, o caminho correto é solicitar uma consulta específica sobre... É, porque aí é vinculante, né? É, sobre a matéria que é vinculante, tá? Então, não sei, aí realmente me convenceu, inclusive, eu acho que seria um negócio extremo no meu sentido, eu estava vendo o boletim que foi elaborado pelo contribuinte, tá? Mas seria uma questão muito simples de se fazer e não precisaria ter aquele boletim, porque controlar aquele diamante, por exemplo, porque o diamante ele tem um peso, ele tem um tamanho, ele tem um quilate, dá muitas vezes até uma numeração, tá? Por conta daqueles diamantes lá da África, né? Que o pessoal chama de diamantes de sangue, por exemplo, então até uma numeração. E aí seria muito fácil se controlar, olha, saiu de tal joia A e foi para B e aí a outra peça, a esmeralda, foi para C ou coisa parecida e aí se esclareceria e o fiscal exatamente analisou. Mais ou menos, ou seja, ele pegou esse meu pensamento, tá? e aí ele falou que realmente seria uma forma de controle muito simples e os boletins que ele chama aí de produção, a exemplo, ele falou que foram as 866, tá? E os registros de inventário nas folhas de 2676. Que não bate as coisas. É, não bate, exatamente isso. Porque assim, porque quando você não se consegue fazer o encaixe. Foi esse o meu questionamento se havia essa segunda perma. Se a gente consegue... Não, não, não. Vocês me afirmam que não e o contribuinte afirma que sim. A gente vai lá e pega o laudo deles do INT, por exemplo. Trazem o laudo do INT lá, né? Só que o laudo fala a coisa genérica que eles fazem de aproveitar uma joia para as outras. Ele fala em pequenas diferenças. E ele fala todo procedimento que eles fazem irregular, no fim. Quer dizer, o que ele está falando? Ele está falando o procedimento genérico da Gás Terno. Não é um laudo específico para esse caso. Ele fala o procedimento. E se você for ver o que o contribuinte fala e o que está no laudo, realmente bate. É aquele procedimento genérico mesmo da Gás Terno. Tanto que você vai ver lá que dois engenheiros mecânicos vão assinar embaixo do laudo. É um cara sério e tal. Só que esse laudo, se você trouxer, ele não vai dizer que aquela diferença do levantamento fiscal se por aquilo. Porque ele não é específico para aquele caso. Fazer uma analogia com aquele laudo de energia elétrica. Isso é. O que é para o consumo? O que é para o consumo? Juntam os laudos genéricos. Sério. Muitas vezes não servem para o caso completo. Lembrando que esse laudo é de 2016. O laudo não é de... Não foi feito agora. O laudo não é da data. Aquele laudo... O laudo foi de 2016 e foi apresentado só agora em 2020. Aquele laudo é a parte genérica de um laudo feito por outro caso que deve ser um valor maior que eles fizeram em específico. Por isso que ele é de 2016, não é de 2018. Eu digo. Se você olha, aquilo lá é o procedimento da Gás Terno que ele mesmo deve... É a forma de agir dela. É o dia a dia dela. Para que não reste dúvida, o fato de eu pedir vista para a presidente, para o doutor Nascim Bem, não significa dizer que eu vou discordar do doutor Nascim Bem. Eu quero efetivamente só me certificar das informações, do eventual conflito de informações entre aquilo que foi colocado pelo patrono no sentido de afirmar não, tem isso sim, fecha, a perna de volta está ali casada e tal, com aquilo que parece que não fecha. Eu não estou afirmando até porque eu não estudei o processo ativo. Eu vejo que o doutor André talvez queira se pronunciar que te pediu aqui a mãozinha no sistema. É esclarecimento de fato? Tudo que ele falou, tudo que ele falou é verdade, mas é a versão deles, entendeu? Sem dúvida. É uma boa sustentação oral de um patrono bem... Claro, bem preparado, sem dúvida. Doutor André, é algum esclarecimento de fato? Sim, só de fato. O doutor Asfizuli comentou que teria como controlar o específico diamante, etc. Não é bem verdade esse comentário. O que acontece? Uma vez que o diamante é integrado em uma peça maior, esse diamante ele fira parte da peça maior. Então, ele perde a natureza de código de um diamante para passar a ser a natureza de código de um anel de brilhante. Então, esse controle específico não dá para ser feito porque, obviamente, a partir da medida em que a madeira-prima bruta integra um produto final, ela passa a fazer parte integrante de um produto final que tem o código de produto final. E é para isso que serve o boletim de condição e desmembramento. Para mostrar que aquele código que revela um anel de brilhante foi transformado em um outro código que revela, por exemplo, uma corrente e um brinco ou ouro bruto e pedra bruta. O que eu entendi é que baixava o estoque de diamante e aumentava o estoque daquela outra peça. E o que vocês tentam mostrar é assim, não é que saiu sem nota o Sondegando de CML, é que foi de uma peça para outra. Só que aí saiu pela outra peça. Tudo que você tinha nisso tinha que explicar a diferença total daquele aí. É isso que eu não consegui ver. Pode ser que ele consiga ver isso, entendeu? Eu não estou dizendo que aquele boletim que você falou, a gente nem olhou e ele não serve para lá. Não estou dizendo, não. Ele está lá. Mas assim, aquilo que está lá, aquele boletim, aquele laudo, ele não explica aquele tamanho daquela diferença. Agora, o boletim, o boletim, pelo que eu entendi, que eu li dele, ele serve assim, esse cara aqui saiu do diamante, baixou o estoque de diamante. Não, eu não vendi diamante sem nota, você estava falando. Eu estou falando que o diamante saiu dessa peça que está quebrada ou velha ou que ninguém mais quer comprar e entrou nessa outra peça bacana que todo mundo quer comprar. Só que quando você faz isso das entradas e das saídas, porque depois sai a peça bacana que todo mundo quer comprar, ela não dá essas diferenças gerais. Pelo menos, eu não consegui ver. Talvez o Argos, analisando melhor, consiga ver, entendeu? Ou não, ou não, mas vamos... Mas é isso que eu falei. Porque, na verdade, eu acho que... Nenhum motivo, em nenhum momento eu falei que não é, que não tem, que o procedimento não é esse. Eu estou falando assim, esse não é o procedimento da escrituração que está na legislação e esses documentos, esses boletins deles, eles são boletins unilaterais. Porque, assim, ele colocou para a gente aqui, mas eles não são submetidos a ninguém. E o que suporta ele é que ele pegou e perguntou para a Fazenda não fale conosco. E a Fazenda falou, ok, é um documento oficial, mas para você se resguardar, para fazer tudo, faça uma consulta à consultoria tributária. E essa consulta não foi feita? Não foi feita. Não foi feita. Porque se ela fosse feita e fosse vinculante para nós e para eles, ele não teria nem sido autuado se o cara da consulta falar que ele tem razão. Por quê? Porque aí a consulta, ela é vinculante para o físico e para o contribuinte. A consulta ou até um regime especial, no caso dele. Está muito bem colocado pelo doutor Nassim Ben, está muito sólido, eu reitero aqui a colocação do doutor Nassim Ben. está muito sólida, eu só vou realmente depurar um pouco mais o conflito, o eventual conflito de informações entre o que foi dito e aquilo que consta dos autos e efetivamente a minha conclusão vai se basear exclusivamente nisso. Você vai ficar horas e horas lendo. Obrigado, doutor Nassim Ben. A lista foi concedida, então, doutor? Então, o processo vai sair em vista para o doutor Argos e vai ser pautado em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Perfeito. Obrigado, gente, pelo julgamento. Boa sessão aí para vocês. Obrigado, doutor. Boa semana. Obrigado. Bom serviço. Para vocês também. Tchau, tchau. É interessante aqui, doutor Argos, a representação fiscal fez uma diligência e o Fisco respondeu a essa diligência e o resumo dela está nas folhas 9.370. A própria, a nossa manifestação é baseada exclusivamente no que o Fisco colocou, porque ele que debruçou sobre esses boletins todos. A gente não tem condição de fazer isso. Ele fala. Exato. Fazer isso agora, mas... Para você entender. Mas é fácil. Eu demorei seis horas para entender o boletim do cara, o que ele estava falando. Eu não estou trabalhando com feijão aqui. É um diamante. Quer dizer, se some um diamante, não se imagina o prejuízo. Vamos lá, presidente. O processo saiu em pauta, vamos retomar o julgamento. É interessante. O próximo processo da pauta, pela ordem de chegada do patrono, é o processo da relatoria do doutor Rafael Zulli, processo 407-5126, Cocã, Companhia de Café Solúvel e Derivados. Está presente o doutor Luiz Henrique da Costa Pires. Doutor Luiz Henrique, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispesso, sim, presidente. Um momentinho. Gravar a apresentação oral. Doutor Luiz, o senhor pode iniciar? O senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia a todos. Aqui em cumprimento na pessoa do eminente presidente, do eminente relator. Sendo muito breve, até porque esse caso já esteve aí no TIT, a recorrente foi autuada porque teria transferido indevidamente crédito acumulado. E a leitura da própria acusação do alto de infração é no sentido de que essa transferência teria sido indevida porque a apropriação do crédito em si também teria sido indevida e era, à época, objeto de um alto de infração anterior. Ou seja, primeiro foi lavrado um alto de infração com glosa de crédito por conta da inidoneidade do fornecedor, aquela velha conhecida tese da inidoneidade. E, em consequência desse primeiro alto de infração de crédito indevido, foi lavrado um segundo alto de infração, que é esse que está em julgamento agora, com acusação de que a transferência teria sido indevida. Ou seja, a própria autoridade fiscal reconhece na autofração que esse alto de hoje, esse segundo alto, ele depende daquele primeiro. Pois bem, naquele primeiro alto, que é o da glosa de crédito indevido por conta da inidoneidade do fornecedor, ele, no passado, à época, foi mantido no âmbito do Tite e originou uma ação anulatória de débito fiscal. Nessa ação anulatória de débito fiscal, foi concedida a tutela antecipada, houve sentença de procedência e depois o Tribunal de Justiça confirmou a sentença não tendo a fazenda do Estado apresentado qualquer recurso. Ou seja, no que respeita ao cancelamento daquele primeiro alto de infração, já houve decisão definitiva. Tanto que, quando o recurso ordinário foi submetido a um primeiro julgamento junto a este Tite, houve a determinação de conversão de diligência para checar a situação atual da ação anulatória. Ao que sobreveio a resposta da fiscalização, da representação, reconhecendo que na anulatória já houve decisão definitiva e que a própria procuradoria não recorreria nos autos da ação anulatória por reconhecer que não tinha mais nada a fazer. Então, o que se coloque já concluindo, senhora presidente, é que esse auto de infração restou prejudicado, porque a acusação de transferência, ela originava, ela tinha como fundamento exclusivo a acusação de crédito devido, ou seja, não existe uma fundamentação autônoma para sustentar a transferência devida. A transferência só foi tida por indevida porque a apropriação, a escrituração do crédito também tinha sido. Contudo, aquele primeiro auto de infração já foi cancelado em definitivo, de modo que o crédito poderia, como de fato foi mantido e transferido regularmente, aliás, transferido com autorização à época da própria fiscalização como se trata de regra de crédito acumulado. Então, pede a recorrente face ao que foi apurado na diligência e face à manifestação da própria representação fiscal no sentido de reconhecer a decisão judicial proferida naquela primeira ação, pede seja provido o recurso ordinário e cancelado integralmente o auto de infração. São só essas breves considerações. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Rafael, Zúlio, palavra é sua. Senhora presidente, nobres pares, eu vou fazer diferente do que eu normalmente faço, tá? inclusive enrazando as palavras do outro advogado. Eu vou ler a acusação e a acusação é efetuou no período de novembro de 2011 a fevereiro de 2014 nas datas específicas, transferência de crédito acumulado de ICMS, esta é a acusação neste processo e aí diz, apropriado em acordo com a legislação no montante de tanto, conforme se comprou a demonstrativa pelo extrato de conta corrente sistema e CADEC e pelo demonstrativo de apuração e utilização de crédito acumulado e apuração de importâncias transferidas. Tais créditos transferidos são considerados apropriados em desacordo com a legislação em decorrente da laboratura do AIN número tal, que é o 4066659, pelo qual são cobrados os créditos indivíduos do ICMS e um parado na escrituração de documentos indivíduos cujos valores creditados foram em atendimento ao disposto do artigo 72C do regulamento deduzidos do crédito acumulado gerado para cada período. Muito bem. Como explicou o do patrono, efetivamente, em relação a tais créditos, em relação ao chamado crédito tributário e sua transferência, tendo em vista aquele processo que deu origem aos créditos, na verdade, até citado no próprio corpo do alto de infração aqui discutido, o contribuinte ingressou com a medida judicial, a medida judicial foi se arrastando, se arrastando, digo isso porque demorou um certo tempo, até me preocupo com essas coisas, por isso fiz questão de incluir, não na hora que eu costumo incluir o processo, e essa medida judicial foi, no final, está julgada procedente e acolheu o político do contribuinte, a pretensão legitida. E aí, nesse sentido, o que aconteceu? Se aquele crédito que deu origem aqui ao crédito indevido, ele foi considerado bom, por consequência, efetivamente, então, não haveria se falar em crédito indevido neste processo, porque o crédito lá atrás, que o fisco entendeu que era ruim, a verdade, o judiciário disse, é bom. E aí, eu tenho um segundo problema, na verdade, quando o fisco foi lá e verificou isso, verificou essa transferência, ótimo, beleza, o crédito nesse processo é ruim, por quê? Porque o crédito de origem é ruim também, então, não caberia a construção do crédito tributário. Todavia, ao longo do tempo, ele mostrou-se que aquele crédito era bom, a medida judicial foi favorável ao contribuinte, então, efetivamente, se ao longo do tempo isso ocorreu, então, no momento em que ele foi constituído, era ótimo, perfeito e acabado, só que houve na continuidade a demonstração de que aquele crédito era bom, então, não caberia a presente atuação. Então, nesse sentido, é que eu estou julgando da seguinte forma, apresento os pressupostos de uma instituição de necessidade, conheço do recurso, sendo que, após a análise de todo o conteúdo dos autos, concluo pela insubsistência do presente de lançamento, dando, assim, provimento ao recurso ordinário. Por quê? Ele era subsistente, ele era perfeito, só que, ao meio do tempo, ao longo do tempo, ele se tornou, o quê? insubsistente. Eu não posso considerar ele improcedente, mas insubsistente, por quê? Porque, quando ele foi constituído, ele era perfeito, só que, ao longo do tempo, se mostrou em perfeição. Então, aqui, no caso, nós teríamos uma insubsistência do lançamento e não diretamente uma improcedente. É assim que eu voto sobre o crime dos meus pais. Eu acho que está bem encarrado, né? Tanto pela sustentação quanto pelo voto do doutor Zulia. Alguém tem alguma dúvida? Só deixa o data, aqui, que eu esqueci de data. Não, presidente, apenas o comentário curioso de que o processo que, em tese, teria dado origem a este, o outro, alto de inflação 4066659, dígito 1, curiosamente, foi apreciado pela nona câmara da qual eu fazia parte, junto com o doutor Dantas, né? Sim. Naquele momento, eu tive um voto divergente, vencido, mas, de toda sorte, dizia respeito à multa e por aí vai, também, exclusão ali de algum período, mas, de toda sorte, acompanhei este caso, vamos dizer, desde a sua origem, né? E me relembrou o nome, fui buscar a informação e era isso mesmo. Com relação a este caso, sendo o desdobramento do primeiro, no qual o judiciário já se pronunciou, não tem nada o que fazer, se não acompanhar com gosto a decisão do relator. Ele está carregando aqui. Vou esperar o doutor Zulio registrar, que a gente encerra o debate. Ele carregou. E, também, recentemente, na 12ª Câmara, julgamos aí um outro processo da Cocã sobre a relatoria da doutora Maria Anselma, no qual também me pronunciei sobre isso. foi para enfrentado um pedido de retificação de julgado e, ao final, não sei exatamente se já foi apreciado pela superior, mas, de toda sorte, enfim, é um assunto que volta e meia retorna aqui para a nossa apreciação. Então, enfim, neste caso em particular, acompanho, sem qualquer ressalvo, doutor Zulio. Eu aqui não tenho insubsistente, então ele vai sair no sistema como proviso. Mas, na verdade, o efeito prático é o mesmo. É só uma questão de conceituação. Na verdade, são duas. No passado, a gente tinha uma visão até um pouquinho diferente. Por quê? Porque, quando ele era julgado improcedente, o fiscal perdia os pontos. Quando era insubsistente, ele não perdia por quê? Porque, quando, e é o caso aqui, claro, quando, efetivamente, da fiscalização e da construção do creio tributário, ele tinha todas as linhas de ser procedente. Está registrado. Está registrado. verificar quórum. Iniciar a votação. Presidente, acho que eu não confirmei presença. Volta, faz favor. Acho que é verdade. Acho que o meu... agora sim, desculpe. Está ruim hoje aqui a internet. procurando a unanimidade. recurso ordinário conhecido e integralmente provido nos termos do voto do relator. Obrigada, doutor. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Próximo processo da minha relatoria que tem o patrono presente é processo número 4133368 Telefônica Brasil S.A. Está presente com a gente o doutor Alexandre de Castro Baroni. Doutor Alexandre, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhora. Eu vou ganhar um abraço e a atenção oral. Pois não, o senhor tem 15 minutos. Pois não. Inicialmente, muito bom dia doutora presidente, os doutores juízes, doutor representante fazendário. Aqui nós estamos tratando de um recurso ordinário que se volta contra uma decisão que manteve a atuação e que exige ICMS sobre serviços de telecomunicação prestados pela telefônica na modalidade pré-paga no período de abril a dezembro de 2015. E antes de adentrar as questões de fundo que devem ser debatidas nesse recurso, eu queria muito brevemente fazer uma referência ao que constou nas contrarrazões apresentadas pela representação fazendária, especificamente na parte em que pediu o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que na visão da adulta procuradoria representação fazendária, o recurso ordinário estaria repetindo as razões da impugnação ao alto de infração. Sobre esse comentário, o que eu gostaria de destacar é que a decisão recorrida manteve o alto de infração pelas suas próprias razões. Então, é evidente que as razões que militam pela improcedência da atuação são as mesmas que militam pela reforma da decisão. Não é verdadeira, com todas as vênas, a afirmação de que o recurso ordinário é uma cópia e cola da impugnação ao alto de infração. Na verdade, a decisão recorrida consta na sua emenda integralmente colacionada na folha 4. Nós articulamos todo o recurso demonstrando que essas são as razões para a reforma da decisão. Até, e finalizando essa referência, há uma menção nessas contrarrazões de que, inclusive, o recurso aborda novamente a questão dos juros que já foi acolhida na primeira instância. Mas, na verdade, nós abordamos a questão dos juros para mencionar que ela não faz parte do recurso, e sim do recurso ordinário. Então, uma leitura mais acurada do recurso com certeza afastará essa preliminar. E o eventual não conhecimento desse recurso ordinário, tendo em vista que as razões são suficientes para infirmar a decisão recorrida, redundaria em uma grave supressão do direito de defesa. Então, superado isso, eu reitero o pedido para que seja conhecido o recurso, por óbvio, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Pois bem, o recurso aborda, como eu mencionei, a autuação que foi mantida pela decisão recorrida e que diz respeito, na origem, a uma infração formal. basta a leitura do termo circunstanciado e eu peço o Vênia aqui para ler um pequeno trecho para que se constate qual foi, então, a origem da infração. Aqui, como eu mencionei muito rapidamente, se trata da cobrança de pré-pago da telefonia da Vivo, a telefonia celular da Vivo. E, nesse contexto, a telefonia pré-pago tem a tributação do ICMS antecipada. A partir da recarga feita pelo cliente da Vivo, ele se acredita do valor que ele adquiriu de créditos pré-pago e só depois ele faz as ligações telefônicas que correspondem ao crédito ou se utiliza desse crédito para adquirir serviços de valor adicionado, serviços esses que, como é ser disso, não incide, não atrai incidência do ICMS. Então, nessa prestação continuada de serviços, a Vivo, ela cobra pelos créditos de uma primeira fatura e, numa segunda fatura, ela reduz o valor correspondente ao SVA que foi adquirido pelo cliente no período anterior. E, sobre esse procedimento de recuperação, de devolução do dinheiro na fatura subsequente, é que a fiscalização entendeu que não haveria amparo na legislação. Eu peço o Vênia aqui para ler um pequeno trecho do termo circunstanciado em que se descreveu a operação e isso concluiu o seguinte, disse, então, a fiscalização. Entretanto, o procedimento adotado pelo contribuinte corresponde a um estorno do ICMS destacado em notas fiscais realizado sem previsão legal, já que a recuperação do ICMS destacado em documentos fiscais deve obedecer as disciplinas estabelecidas pela portaria CATE 83 de 91 ou pela portaria CATE 6 de 2009 não podendo ser abatido diretamente nos documentos fiscais. Então, é com base nessa acusação fiscal que nós inicialmente destacamos que não se aplica nem a portaria aliás, na verdade, não se aplica a portaria CATE 6 de 2009 como é fácil de depender da sua própria leitura já que ela regulamenta erro na cobrança do ICMS. A própria portaria ela dispõe o seguinte, que ela deve ser utilizada nas seguintes hipóteses, em casos de erro de medição, erro de faturamento, erro de tarifação do serviço, erro de emissão de documento, formalização de discordância do tomador, cobrança e duplicidade, clonagem de linha telefônica. Ou seja, nenhuma dessas hipóteses acoberta a operação da Vivo que está simplesmente desonerando o ICMS dos valores de SVA adquiridos pelos clientes pré-pagos. Então, por exclusão, restaria apenas o procedimento da portaria CATE 83 de 91. E é aqui, excelências, que reside a conclusão de que não houve ofensa a essa específica legislação. Isso porque o artigo primeiro da aludida portaria CATE é expresso em dispensar o pedido de autorização para o estorno de ICMS até a importância correspondente a 50 FESPs para cada documento fiscal. Ora, como é o próprio relatório da conta aqui, a Vivo realizou estorno em média de 4 milhões, o que está sendo chamado de estorno, de 4 milhões de notas fiscais por mês. Isso dá uma média de cada estorno em valores de ICMS equivalente a R$ 1,50. Ora, o valor de uma UFESP no período em questão, no ano de 2015, equivalia a R$ 21,25. 50 UFESPs, que é o limite mínimo da portaria, equivale a R$ 1.062,50. Então, vejam, os estornos são em média de R$ 1,50. São 4 milhões de notas por mês. E a própria portaria diz que até o valor de R$ 1.000 não é preciso de autorização. E faz sentido, porque se não fosse assim, a Vivo deveria submeter 4 milhões de pedidos de autorização por mês na Cefaz para os seus estornos de valores tão pequenos. Basta observar, excelência, que nós temos praticamente 400 mil folhas aqui nesse PTA discriminando as linhas de valores muito pequenos dessas cobranças de SVA. Então, por que esse aceito é feito na nota fiscal? Olha, porque esse é o procedimento previsto na cláusula terceira, inciso primeiro do convênio 126 de 98, que diz que quando não há o cancelamento da nota fiscal anterior, o aceito será feito na próxima nota fiscal do mesmo tomador. Dizendo em outras palavras, o que é pré-pago é só o serviço de telecom. É isso que diz a legislação. Agora, o SVA não é pré-pago, o SVA é pós-pago. É por isso que para um mesmo tomador, uma mesma nota fiscal documenta ao mesmo tempo uma cobrança pré-paga de telefonia e uma fração pós-paga de SVA. Aquela cobrança pré-paga vai ser consumida no futuro, mas a cobrança pós-paga de SVA se refere a uma cobrança do passado. É nesse ponto que eu me refiro ao que constou também no termo circunstanciado de que, olha, o procedimento adotado pelo contribuinte não há qualquer referência à nota fiscal anterior que teria sido destacado do ICMS impossibilitando a vinculação entre o estorno e o débito. Mas essa, com todas as vênias, não é uma afirmação verdadeira. Nós trouxemos até uma nota fiscal aos autos e também no memorial em que basta a leitura dela lá no campo das informações adicionais para se observar que ela faz referência expressa à nota fiscal anterior. Além disso, essa é uma operação que envolve o mesmo tomador. Então, basta observar quem é o tomador para se saber que aquela é como uma conta corrente que se forma entre o prestador e o tomador que adquire créditos em janeiro, depois em fevereiro, depois em março, depois em abril e o que oportuniza, então, que esses acertos sejam feitos nas próximas faturas. Mas nem por isso a fiscalização foi impedida de fiscalizar. nós apresentamos aos autos inclusive planilhas correlacionando as notas fiscais da primeira cobrança com as notas fiscais da segunda cobrança. Os contratos desses SBAs de valores pequenos caracterizados pelo serviço pré-pago são SBAs de aplicativos de celular, antivírus para celular, até conteúdos de culinária, conteúdos diversos e que, portanto, comprovam a circunstância de que o que está sendo desonerado são os SBAs. É nesse contexto que nós pedimos a baixa inteligência dos autos para que seja esclarecida essa vinculação entre a nota que estaria sendo chamada de estorno, mas como eu mencionei, é a cobrança do SBA pós-pago, com a nota do crédito, que foi habilitado o crédito, já que consta da autuação, da acusação, a informação errônea de que é impossível essa vinculação. E nós estamos aqui dizendo que essa é uma vinculação possível de ser feita, não houve subtração de informações nesse específico ponto. Bom, tendo em vista, portanto, esse procedimento adotado pela empresa, previsto no convênio 126 de 98, é que nós estamos, então, com relação ao mérito, requerendo essa baixa inteligência para que seja, portanto, esclarecida a questão fática. Eu queria, por fim, aproveitar o tempo final para falar sobre as razões de improcedência do recurso de ofício. Isso porque a decisão de primeira instância, ela deu parcial procedência à impugnação para limitar os juros na parte em que superava a taxa Selic em cumprimento ao mandato de segurança transitado em julgado que foi proferida. que foi proferida como aplicar a impugnação o disposto do antigo 30, parágrafo primeiro da lei 3.457 de 2009, que dispõe sobre a concomitância, por três aspectos que eu destacaria aqui muito brevemente. O primeiro deles é a inexistência de tramitação processual concomitante, ou seja, aquela ação judicial, ela já transitou em julgado, hoje ela jaz no arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já essa ação aqui, a administrativa, ainda tramita. Portanto, não há tramitação concomitante com risco de decisões conflitantes que recomendasse o não conhecimento do PTA, mas sim o cumprimento de uma decisão judicial de um processo que já acabou. O segundo aspecto que eu queria destacar, talvez um dos mais importantes, é que o objeto das ações é totalmente distinto, já que lá no mandato de segurança, aí sim discutia-se o excesso de juros, a sua imporcionalidade, a sua legitimidade, mas aqui não, aqui o que se discute é a aplicabilidade do artigo 156, deciso 10 do CTN, que reconhece a decisão transitada em julgado como causa extintiva do crédito tributário. Então, não é a mesma alegação, né? Nós não estamos aqui pedindo para que o TIT reconheça a legitimidade dos juros, o que seria vedado, inclusive por súmula, né? Nós estamos aqui pedindo para que o TIT reconheça a aplicabilidade de decisões transitadas em julgado conforme dispõe o CTN. E, por fim, o terceiro e último motivo que comprova a inexistência de concomitância ou não conhecimento do recurso dessa parte diz respeito ao fato de que a decisão judicial transitada em julgado passa a adquirir o status processual de matéria de ordem pública. E, nesse contexto, ainda que se cogite que o recurso deveria ser não conhecido por algum vício, ainda assim, a matéria deveria ser conhecida. É o que diz o Código de Processo Civil nos artigos 337, inciso 7, parágrafo 5º, copiado com o artigo 485, inciso 5º, parágrafo 3º, que diz que a matéria de ordem pública deve ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, com base nessas três especificidades aqui do processo, é que não há que se falar na concomitância, não há que se falar no não conhecimento da alegação de coisa julgada sobre a parcela dos juros que supera a Selic. Então, nesse contexto, eu peço também que seja mantida a decisão recorrida nessa parte, mantendo-se, assim, o cumprimento da decisão já transitada em julgado em favor do CINITÉRI Brasil. com base nessas razões, excelências, eu agradeço a atenção que me foi aqui dispensada e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, senhora presidente. Parabéns do doutor, pela sustentação oral. Eu vou passar, então, diretamente à leitura do meu voto, porque a inflação está muito bem descrita na sustentação oral. Trata-se de uma única acusação referente à falta de pagamento de imposto de abril de dezembro de 2015 por ter recorrente emitido notas fiscais de serviços de telecomunicações referentes a prestações de serviços e telecomunicações tributadas nas modalidades pré-pagas com erro na determinação da base de cálculo. A decisão de bem distância, conforme relatado, cancelou a autodidicação somente para reduzir os juros em um patamar superior à taxa selic, a qual foi objeto de recurso de ofício. Já em relação ao mérito, em sua defesa, a recorrente sustenta basicamente que o procedimento por ela adotado de reduzir da base de cálculo de uma determinada nota fiscal os valores que já teriam sido supostamente submetidos à tributação em uma nota fiscal anteriormente emitida, estariam parados simultaneamente pela portaria CAC 83-91 e pela cláusula terceira para o terceiro 1 do convênio ICMS 126-98. De fato, argumenta a recorrente nas suas razões de recurso a inaplicabilidade da portaria 6-2009, enquanto a portaria 83-91 expressa na extensa necessidade de autorização da Cefaz para a recuperação de valores de até 50 festes por documento fiscal, como é o caso dos milhões de ajustes de valores módicos de clientes pré-pagos da operadora Vivo no Estado de São Paulo. Assim, entendendo a recorrente, não procede a acusação de falta de recolhimento de imposto, tendo em vista que o valor atuado é referente ao consumo de serviços de valor adicionado, SDA, sobre os quais não incide ICMS Comunicação, pois não há que se confundir o serviço de telecomunicação com o serviço de valor adicionado, SDA. Inicialmente, o recurso de ofício não deve ser provido, pois a decisão de bem-instância cancelou a auto-adventração em relação aos juros superiores da taxa SDA, tendo em vista a existência de questão oficial favorável ao interesse da recorrente transitada em julgado, proferida nos autos de mandato de segurança coletivo, Dóquio 4, forçado à impugnação. Antes de adentrar na discussão de mérito, afasta a legação orgulhida pela representação fiscal no desaparecer, no sentido de que o recurso ordinário não deve ser conhecido por suas razões são idênticas apresentadas em sede de defesa. Isso porque a argumentação contida no recurso rebate, sim, o contido na adição de bem-instância, a qual visa, assim, sua reforma parcial. O fato de argumento relativo aos juros exigidos em patamar superior à taxa selida também estar presente nas razões do recurso ordinário, a meu ver, não prejudica a discussão por conta de a decisão de primeira instância ter cancelado o autos de transição exposto. Já em relação à discussão de mérito objeto do recurso, desafortunadamente, não merece acolhida a argumentação da recorrente. De fato, o artigo 1º da portaria Cátia, 83,91, permite expressamente que o próprio contribuinte descredite, independentemente de autorização, de valores até 50 fescos de ICMS e de 30 mil de recorrente para cada documento fiscal. No entanto, há procedimentos previstos nos parágrafos da licitação de apuração que devem ser observados pelo contribuinte para tanto e não há nos autos a prova de que a recorrente os tenha cumprido, qual seja. O lançamento será feito no livro de apuração, no livro Registro de Apuração do ICMS no quadro Crédito do Imposto ou dos Créditos com a expressão Recuperação do ICMS com a indicação do documento fiscal relativa à operação ou prestação. O crédito somente poderá ser efetuado à vista de autorização firmada pelo destinatário do documento fiscal com declaração sobre a sua não utilização ou seu estorno, devendo tal documento ser conservado nos termos do artigo 193 do regulamento, na hipótese ter sido o estorno efetuado fora do período de apuração, serão recolhidos mediante dia de recolhimento especiais os valores referentes à atualização monetária, à multa e aos juros moratórios. Será dispensado o recolhimento e o retrito no parágrafo anterior, se no período de apuração e que tivesse sido efetuado o crédito nos períodos subsequentes, até imediatamente anterior ao do estorno, ou contribuinte tiver mantido saldo credor de imposto nunca inferior ao valor estornado. Ora, a própria portaria foi no parágrafo primeiro que o lançamento será feito em vivo registro de apuração do CNS, no quadro crédito do imposto ou dos créditos com impressão recuperação do CNS, com indicação de documento fiscal relativa à operação ou prestação e não no documento fiscal. Por seu turno, também sustenta a recorrente que o procedimento de ajuste por ela efetuado é o previsto pelo convênio nº 126 de 98, do qual o Estado de São Paulo signatário a estabelecer que a recuperação do imposto a maior se dará exclusivamente no documento fiscal o seguinte destinado ao ressarcimento do cliente quando não for o caso de cancelamento da NFST originária. Contudo, novamente, a recorrente não atentou para a integralidade da cláusula terceira, parágrafo terceiro do requer do convênio, qual dispõe? Parágrafo terceiro, nas hipóteses, eu vou ler só os incílios. Caso a NFST ou NFSC não seja cancelada e ocorra o ressarcimento ao cliente mediante redução dos valores indefinidos pagos nas NFST ou NFSC subsequentes, o contribuinte efetuará a recuperação do imposto diretamente e exclusivamente no documento fiscal em que ocorrer o ressarcimento ao cliente. Para isso, deverá lançar no documento fiscal um item contendo a decisão da ocorrência correspondente das deduções do valor do serviço da base de cálculo do respectivo imposto, devendo os valores das deduções ser lançados no documento fiscal com sinal negativo, utilizar código de classificação no item de documento fiscal do grupo 9, apresentar arquivo eletrônico previsto um parágrafo quarto referente ao ICMS recuperado. Nos demais casos, deverá apresentar arquivo eletrônico previsto no parágrafo quarto e protocolizar pedido de autorização para a recuperação do imposto contendo, no mínimo, as seguintes informações e identificação do contribuinte e referente e identificação do responsável pelas informações. Ora, em relação a esse ponto, vale destacar, a recorrente não enfermou em nenhum momento no decorrer do processo o dispositivo legal da legislação tributária paulista que autoriza estônios do déficit do ICMS diretamente na nota fiscal seguinte. O dispositivo reproduzido pode ser utilizado caso previsto na legislação da unidade federada, somente nos casos de ressarcimento ao cliente. Contudo, a própria recorrente informa que realizou um estônio do ICMS e não o ressarcimento nesse ponto de folhas 402.575 do lado dos alunos. Alinhas AID do item 1 exigem que seja criado na nota fiscal um item de nota fiscal para cada serviço objeto de ressarcimento, com a correspondente descrição utilizando-se o código de classificação de item, especificado no convênio 115-2003. No entanto, a recorrente substituiu o procedimento estabelecido na nova, realizando uma simples redução do valor da nota fiscal do item da nota fiscal referente à aquisição da nova recarga de crédito superpago, sem descrever de forma individualizada a quais serviços se referiria a tal redução. A linha C obriga o contribuinte a apresentar o arquivo eletrônico previsto no parágrafo 4, recrente ao ICMS recuperado. A recorrente não apresentou durante a exploração ou no decorrer do processo do arquivo. Por fim, o convênio ICMS 38-8 disponível no interesse no site da fazenda informa que o procedimento do estômago império realizado diretamente na nota fiscal seguinte, previsto no parágrafo terceiro da cláusula 3 do convênio ICMS 126-98 não foi adotado pelo Estado de São Paulo. Relativamente à argumentação da recorrente no sentido de que não é verdadeira acusação fazendária de que o procedimento adotado pela recorrente se teria impossibilitado a imediata a vinculação entre estômago e seis estômagos e estômagos de férias pois bastaria ao fisco a simples leitura das notas fiscais para constatar a vinculação em questão além da constatação da identidade dos mesmos tomadores tudo conforme foi detalhado pelo contrito do INTE na fase de fiscalização aqui eu vou ter que arrumar não deve ser não procede pois conforme bem asseverado pela autoridade atuante deixou a autuada de demonstrar que a informação que supostamente realizaria a imediata vinculação entre o estômago e seu respectivo débito tenha sido disponibilizada à fiscalização em resposta a qual item da notificação tais informações foram prestadas à fiscalização e que folhas do perdão de sucesso se encontram tais informações a autuada apresentou à fiscalização alguns exemplos ou a vinculação de todos os estômagos realizados a afirmação de que bastaria ao fisco a simples leitura das notas fiscais para constatar a vinculação em questão fica desprovida de qualquer senso uma vez que tal informação não consta dos artigos da portaria CAC 79-2003 e portanto o fisco não teve acesso a essa informação e ainda que tal informação constate dos artigos da portaria CAC estaria incompleta uma vez que não se discrimina quais seriam os serviços não tributáveis além de deixar de informar a série data da emissão do documento fiscal anterior informações imprescindíveis para se localizar o documento fiscal já que a numeração das notas fiscais era reiniciada todos os meses os exemplos de notas fiscais apresentados pela autuada a folha 402707 e 402901 205 folhas portanto padense da mesma insuficiência de informações nós que a recorrente teve a oportunidade de apresentar tais informações de documentos bem como sanar os pontos levantados no decorrer da fiscalização de todo o processo pois foi notificada para tanto e teve acesso a manifestação fiscal a decisão de uma distância mas no entanto suas razões de recurso são as mesmas que sejam definidas logo por essa razão entendo que não deve ser definido o pedido de conversão de diligência pois os documentos apostados são os mesmos e assim bastaria ter a recorrente demonstrado em seu recurso quais folhas do presente processo conteriam as informações necessárias ao cancelamento da administração já no tocante a alegação de que o valor autuado é referente ao consumo de serviços de valor adicionado da SBA sobre os quais não incide de ICMS comunicação haja vista não constituir serviços de comunicação propriamente dito nos termos do artigo nenhum da lei geral de telecomunicações não há nos altos a comprovação de quais e quando teriam sido os serviços da SBA supostamente prestados no interior para cada uma das notas fiscais nas quais realizou o estorno de défico de ICMS importante ressaltar que a planilha apostada às folhas 402 e 912 não permite identificar quais e quando teriam sido os serviços da SBA supostamente prestados anteriormente novamente a recorrente teve a oportunidade de produzir tal prova no decorrer da fiscalização quando de prazo de defesa e até mesmo nas suas razões recursais no domo feito dessa forma restou comprovada a infração apontada pela fiscalização e legitimada pela decisão de preenistância a recorrente realizou os pontos de ICMS diretamente na nota fiscal sem previsão legal por derradeiro deve ser ressaltado que sobre o mesmo tema a recorrente foi autuada em relação às operações realizadas nos anos 2013 e 2014 tendo além da cama deste tribunal mantido a autuação e aí eu destaco a emenda da corda que foi da relatoria do doutor do juiz Adolfo Bergamini e a votação foi por unanimidade anti-exposto voto pelo conhecimento de ambos os recursos ofício ordinário e a ambos negam o provimento mantendo integralmente a decisão de medistância é o meu voto e fica a consideração dos meus pais eu vou retificar aqui em cima Enquanto a doutora Maria Helena Pinho retifica eu eu vou acompanhá-la no conhecimento porque é interessante que no recurso ordinário muito embora se fale que é cópia eu costumo dizer que cópia é uma xerox é espelho aquilo que diz um diz outro quando eu vou na defesa no recurso ordinário ela não é uma cópia perfeita tanto que tem um lugar que fala no recurso que aborda um item chamado do direito que já não tem na defesa e quando eu vou no recurso ordinário ele diz razões para a reforma da adesão recorrida no mérito então isso demonstra de forma clara o chamado inconformismo do contribuinte ou do recorrente que é exatamente esse o ponto do recurso o recurso ele tem que demonstrar o inconformismo da parte contra a decisão que lhe foi desfavorável e aqui diz que efetivamente ele se diz conforme relatado desde a impugnação a insurgência da fiscalização que deu origem a cobrança e ele expõe os motivos do seu inconformismo então realmente eu também só pelo conhecimento eu não vejo tratado tem defesa de recursos que é cópia é idêntico parece que tiraram o xerox só muda lá a defesa e o recurso ordinário esse sem dúvida nenhuma como falava o doutor Antônio Augusto Silvia Pereira de Carvalho é a questão da dialeticidade pura e simplesmente sem dúvida nenhuma não é o caso do presente processo então eu acompanho mas ainda que fosse doutor Zulli sabe que já é manso e pacífico o procedimento da Câmara Superior portanto esse tipo de argumentação evidente que nós entendemos e evidente que ele é ele é legítimo mas no meu entendimento ele resta superado ainda que seja válido e é uma posição válida no sentido de dizer bom a quem entenda que não havendo diferença essencial entre a defesa e o recurso ele apenas repetiria e portanto não deveria sequer ser conhecido mas não é o caso nós respeitamos esse ponto e isso está superado não é nem o caso justamente se eu puder me pronunciar justamente a Câmara Superior já se pronunciou mais de uma vez sobre o assunto eu creio que essa questão já foi superada desde a época que foi produzido esse parecer para agora a situação já se aclarou acho que não é mais que se manifestar nesse assunto agora sem dúvida nenhuma eu vejo duas coisas também de um lado a colocação são 4 milhões de contas são 4 milhões tudo bem se eu dividir um pouco vai dar um real como falou o Língua do Patrono mas a situação muitas vezes na realidade não é bem assim e também quando eu abri essa planilha de folhas 3.162 eu já tinha aberto antes eu olhei assim e falei caramba o que eu vou extrair daqui ainda mais quando eu tenho lá em cima referência número série de data emissão valor declaração isentas outros realmente difícil de saber como foi considerado esse estorno mas efetivamente pelo voto da doutora Marina ficou claro que o contribuinte ele deixou de atender a norma que foi posta para esse tipo de situação que ficou bem claro eu lembro que o doutor Teixeira eu vi isso a gente discutia muito isso já no passado na forma de proceder ele era especialista em telecomunicações depois teve o meu dileto amigo Roberto que agora está conosco o Dini Amos e ele me acompanhava sempre nas palestras que eu ia dar do simples e uma das especialidades dele é exatamente essa questão de telecomunicação e nós discutimos muito exatamente essa forma de procedimento então eu vou lhe acompanhar totalmente inclusive na questão do recurso de ofício porque na verdade aqui quando eu vou na adesão de primeira distância o item 28 diz no que esteja a aplicação da sócia de juiz por força de desantarizada em julgado em 27 de 2019 no março de segurança coletivo número tal empetrado pelo sindicato nacional de empresas de telefonia entidade reconhecidamente legitimada a taxa de juros moratários será ficada em patamar não superior então o jogador de primeira distância o que ele fez ele limitou-se exatamente a medida judicial e aí no caso que o lustre patrono da autora diz olha não existe mais não há mais se fala em concomitância porque ela morreu é isso não tem mais concomitância quando estão os dois então vamos esperar o que nós vamos considerar concomitância porque haveria a supremacia do poder judiciário ao decidir a questão só que não tem mais o judiciário já decidiu a questão então não tem mais o que se fala tem trânsito de julgado tem trânsito de julgado então eu efetivamente no caso de conhecimento ou não eu acho que andou bem eu tenho que dizer olha nega o provimento e pronto porque efetivamente é o que está dito no item 28 a decisão de primeira distância ok é era o que eu tinha que falar doutor Tabir doutor Arvin doutor Flávio acompanho presidente eu vou eu vou acompanhá-la lembrando que casos como esse por vezes o que nós fazíamos aqui no tribunal até alguns anos alguns meses atrás era nos certificarmos de que a autuada estaria inserida no rol daqueles favorecidos pela decisão judicial né então se era filiado ao sindicato também isso já restou superado nós normalmente consultávamos a procuradoria para que ela se posicionasse formalmente sobre o andamento também está superado portanto não há que se falar em qualquer argumento diferente do que já foi colocado pela senhora enquanto relator para o doutor Zulio e também aqui os comentários feitos pelo doutor Tabir portanto acompanhe integralmente a sua decisão doutor Flávio acompanho então eu vou ensinar os debates verificar quórum inicia a votação doutor então ambos os recursos foram conhecidos mas foi negado negado provimento a ambos esse é o resultado do julgamento eu agradeço eu agradeço tenha um bom dia muito obrigado muito bom dia até a próxima bom dia bom dia bom serviço vamos para o último último processo da pauta processo 4102-2555 Nikkei Comércio Cosméticos Limitada da Relatoria doutor Arden não tem patrônio presente gravar a conta do final poxa 10h16 assim está ficando meio vou dizer triste triste 10h30 terminando tem que ter mais dois processos do Zully nessas ações pô tá vendo só doutor Zully novos tempos novos tempos doutor Argo já está aberto presidente eu vou editar aqui só enquanto eu faço a edição até em respeito aqueles que nos acompanham e pelo fato da nossa sessão ser gravada só aí rapidíssimos comentários né esse caso aqui a minha solução é a única mas aceito claro opiniões em sentido diverso mas a única solução que eu vejo como possível porque já antecipo aqui que o que eu estou fazendo é convertendo o julgamento em diligência eu não gosto muito disso muitas vezes ao pedido de conversão pelo contribuinte que a gente entende meramente protelatório não é o caso destes autos por quê? eu vou rapidamente ler só os considerandos aqui do meu voto que já deixam claro o porquê da minha da minha sugestão que eu submeto aqui aos meus colegas né é considerando que a recorrente acostou documentos às folhas 825 1322 e que o conteúdo de parte deles foi tido por imprestável ou incompreensível considerando que o senhor AFR é atuante sua manifestação de folhas 1331 e acato ao quanto determinado pelo julgador de piso em sua decisão de folhas 1327 constatou que diversos comprovantes de pagamento de CMSST seriam ilegíveis considerando que a primeira câmara deste egrésio Tite determinou a conversão do julgamento indiligência às folhas 1403 para que se procedesse ao cotejo entre os documentos tais e comprovância de pagamento para possível exclusão dos valores indevidamente incluídos neste AIM considerando que o AFR é atuante se manifestou às folhas 1411 excluindo pontualmente os valores lá discriminados notadamente em relação aos meses tais aqui eu vou ler inteiro é curto considerando que o senhor AFR é atuante em sua mencionada manifestação considerou ilegíveis ou imprestáveis ou insuficientes os demais documentos juntados notadamente os que diziam respeito aos meses de 4 de 2013 9 de 2013 10 de 2013 2 de 2014 3 de 2014 4 de 2014 6 de 2014 7 de 2014 8 de 2014 10 de 2014 e 11 de 2014 repetindo considerados ilegíveis e considerando finalmente que a recorrente em petição datada de 21 de 2012 de 2021 as folhas 422 requereu a juntada dos anexos comprovantes de pagamento das substituições tributárias das operações interestaduais âmago do presente recurso e que tais documentos são coincidentes ou complementares aos documentos outrora juntados todavia nesta oportunidade de compreensão e leitura possíveis o que eu estou propondo aqui é a conversão de julgamento e diligência com a remessa presente do auto de infração ao senhor AFR autuante para que de modo claro objetivo e pontual se manifeste sobre o teor dos documentos relacionados aos períodos por mim mencionados no item E foi o único que eu li aqui integralmente bem como sobre o seu valor probante em relação a manutenção do quanto lavrado ou a necessária exclusão dos valores comprovadamente recolhidos para a readequação com o selamento dos respectivos sub-itens do presente aí faço uma observação então o que aconteceu é uma autuação por falta de recolhimento de CMSST o contribuinte juntou ao longo do processo aquilo que ele considerou como comprovante de recolhimento desse CMSST parte dele parte dele estava ilegível o processo veio ao Tite a primeira câmara decidiu por voltar ao AFR para que ele se posicionasse sobre tais documentos ele excluiu aqueles que ele considerou legível e deixou de analisar aqueles que ele considerou ilegível pois bem o contribuinte diante desta manifestação lhe foi dada oportunidade de se pronunciar e disse olha eu estou juntando aqui todos os documentos legíveis documentos que já tinham sido inclusive acolhidos e excluídos do AIM pelo AFR E aqueles que o AFR efetivamente considerou ilegível então o que eu estou dizendo eu não vejo uma outra opção sob pena de se alegar cerceamento de defesa não está se juntando nada novo mas simplesmente documentos agora legíveis para dizer o seguinte olha a senhora AFR se manifeste apenas sobre aqueles que você considerou ilegíveis anteriormente então eu estou citando exatamente os meses eu vi um a um o que foi dado por legível ou não dizendo olha se posicione apenas sobre tais documentos se eles forem passíveis de serem excluídos por favor exclua e refaça aqui o DTF ou enfim a sua planilha se eles não forem apenas se manifeste eu continuo aqui aí eu quero realmente a ponderação dos colegas o contribuinte pediu para que após a manifestação do senhor AFR autuante diga a representação fiscal que de praxe já aconteceria mas pediu que lhe desse oportunidade para se pronunciar e eu estou aqui negando em tempo não acolho o pedido encontrado as folhas 1423 formulado pela recorrente eis que ela própria é responsável pela juntada e pelo teor dos próprios documentos nada tendo a acrescentar sobre o valor nada tendo a acrescentar sobre o valor probante dos mesmos e o seu impacto junto ao presente a ING portanto eu também nesta oportunidade estou negando este pedido que ela fala volte para mim senão não tem fim volta para ela ela pode jogar outro são os documentos que ela própria juntou não há que se falar em cerceamento de defesa portanto aqui a sugestão que eu submeto aos meus colegas é a conversão do julgamento em diligência apenas para que o AFR se pronuncie sobre aqueles documentos tidos outrora por ilegíveis nada mais do que isso ao final vem a representação fiscal e após o seu pronunciamento que venha de volta a esta câmara para julgamento é isso aceito sugestões e comentários aqui dos colegas foi a solução que eu entendi mais adequada a este caso o doutor já tinha desplanizado o voto eu já tinha lido visto o processo eu concordo com o seu voto inclusive com a negativa de vista posterior a recorrente porque não faz sentido mesmo senão o processo vai e volta vai e volta eu quero falar sobre o que eu juntei depois dela já falasse eu vou só corroborando com aquilo que colocou a doutora Maria Helena Pinha eu concordo também mas se o doutor Argos diz que é chato eu sou mais chato ainda mas eu fico pensando o seguinte em relação ao cerceamento em defesa é lógico ele juntou não são documentos novos mas agora eles vieram de forma legível eu sou eu sou fiscal autuante eu lá vejo a nota 532 eu falo olha essa nota está assim 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 não deve ser excluída por isso e não excluo embora ela deveria ter sido excluída eu não sei como é que fica essa possibilidade do contribuinte não se manifestar em relação a essa negativa do do AFR então não seria sobre a nova juntada de documentos mas aquilo em relação ao que ele se manifestou se eu posso dar só um de ordem prática o que vai acontecer é que no retorno desses autos do AFR vai ser publicado o retorno desses autos ele vai tomar vista ao mesmo tempo e a vista é conjunta vamos dizer assim não chega a ser uma vista mas a manifestação é conjunta ele pode se pronunciar ele faz uma petição e faz o que ele quiser eu só não estou eu só não estou concedendo prazo exclusivo pra ele o cara muda pela auto em petição esteiforânea e analisado agora no Tite o cara que coloca 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 agora se os colegas entenderem mas olha isso não tem nada a ver o que o fiscal falou então agora agora eu estou aberto e por isso quero ouvir os colegas entenderem olha tira essa parte acho que está perfeito vai dar mais problema porque se ele trouxer novos documentos não é o caso dele trazer já trouxe o que ele achou que tinha que trazer eu tinha um amigo que costumava dar aula comigo nós dávamos a aula de um curso tá que nós chamamos de é lavratura e instrução e eu dizia sempre né eu brincava que não era lavratura era instrução era instrução e lavratura porque primeiro eu precisava instruir para depois lavrar né esse amigo meu ele dizia o seguinte ele falou ele colocava uma coisa muito interessante ele chamava seria o alto falante né por quê? porque toda hora se fala toda hora se fala toda hora se fala ou seja volta em alguma coisa infundável tá e é o que pode realmente acontecer e que eu tenho receio disso esse amigo aposentado chamado José Roberto Rosa tá e aí ele criou essa expressão do chamado alto falante do ponto do ponto de vista prático o que vocês sugerem? se quiserem eu corto isso e eu mais pronunciar deixa se ele quiser se pronunciar ele que eu acho que o direito de petição tá sendo é preservado não tem problema não tem problema não tem problema você pode votar naquele sentido não vai ser quem isso normalmente eu acho que o interesse nesse caso é justamente porque é o pedido do contribuinte que ele se pronuncie posteriormente a repressão fiscal aí dando essa questão de idas e vindas intermináveis da forma como vai ocorrer mesmo eu acho que é bem prudente não deixar fechado estou lhe acompanhando vamos lá então vamos encerrar tem maiores mistérios encerrar os debates verificação de fórum inicia a votação resultado do julgamento processo convertido julgamento convertido em diligência e assim finalizamos a nossa pauta de hoje mais uma vez tristemente minha previsão de 10h30 restou em 10h28 meus amigos é algo revolucionário estamos causando revolução nessa câmara o Pedro ele ia bater palma falou que o Pedro que saia meio dia meio dia e meia conosco vai dar para eu tomar o café antes de buscar meu filho ele está com inveja do Tabira ele vai querer voltar para oitavo então declaro encerrada a sessão do dia 23 de 3 de 2022 da quarta câmara jogadora do TIC Jairson você pode encerrar a gravação por favor tchau 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 tchau